Santo. É o marco mais buscado no Brasil. Um assassino. Uma espécie de... Um gurú. Muito perigoso. Em Interpol só sabemos que ele chamam Santo. É que está em Madrid. Ernesto Cardona, Polícia Federal do Brasil. Eu quero ajudar. Mas pode ferrar para que elas veamos? Isso é a marca do Santo. Nunca vi a cara dele. Ninguém nunca viu. Este é Santo? Não, não. Como não sabes? Porque eu matei esse cara. Menos, por quê? Porque é o pior que ele pode fazer. Porque dá medo. Mas eu sou um narco. Santo não é um narco. Para quem segue ele... Ele é como um pai. Um líder. Quase um Deus. Ele vai vir atrás da gente. Eu tirei a bárbada dele. Ele não vai perdoar. Não. Não. Deixa eu te ajudar. A gente pensa que está indo atrás dele. Se ele que está indo atrás da gente. Não adianta procurar. Você não vai encontrar ele agora. O Santo. Onde é que ele está? Você não consegue sentir ele. Eu te amo. Amém.